O autor da trama de Malhação, Kahn Buaguer, abordará uma questão séria que envolve muitas crianças brasileiras. O vício em jogos. Nos próximos capítulos da trama juvenil, Julinho, Davi Souza, começará a ter uma mudança drástica de comportamento. Para jogar o menino fará de tudo para enganar a mãe Josefina, Aline Fanjo. Julinho fingirá que está estudando e até irá parar de comer para ficar em frente ao computador. A mudança de comportamento do filho assustará Josefina. Julinho passará a ser agressivo quando não está jogando e levará a mãe a tomar uma atitude drástica. Segundo a minha novela, Josefina fará um desabafo com a amiga Dóris, Ana Flávia Cavalcanti, que será dará inúmeras ideias. Mas, nenhuma delas dará resultado positivo. Josefina terá que tirar o celular do garoto e fará de tudo para distraí-lo. Tudo será em vão. Julinho ficará com uma grande abstinência e voltará a jogar escondido. Josefina promete que acabará com o vício do filho nem que ela tenha que tirar todos os aparelhos eletrônicos de casa. Bené, Dapne Bozaski, irmã do rapaz, ficará preocupada e pedirá ajuda para Juca, Micael Marmorato. Será que o Ned conseguirá ajudar Julinho a se livrar de seu vício? A atual temporada da novelinha Temalhação vai continuar ousando nos próximos capítulos. A trama vem arrancando inúmeros elogios por conta histórias apresentadas e pela boa interpretação dos atores, que estão surpreendendo. De acordo com informações da jornalista Patricia Kogutti, a trama vai apresentar novas tramas gays nos próximos capítulos. Além de um casal lésbico já existente, Malhação vai apostar em mais romances de homem com homem e mulher com mulher. Esses próximos meses, e últimos, será de ampla discussão sobre orientação sexual. Porém, não abordará nada referente à transição de gênero. O ensino público também entrará em debate mais uma vez. Malhação, Viva a Diferença ficará no Arátio dia 02 de março. Para saber mais se inscreve em nosso canal para receber novas informações. O autor da trama de março.